Olá a todos Essa é a Yamaha OIV O01V96 Olá, tá com a seguinte situação, não está armazenando O proprietário supõe ser a chave Eu também vou direto pra ela Eu não vou ligar essa aqui agora Isso é uma chatice Existe aquela situação, melhoraram por um lado Esse tipo de mesa, algumas mesas dessas Elas precisam estar trabalhando com no-break Porque você vai embora a energia Aqui pra região norte que essa coisa é mais fácil de acontecer Você está no meio do evento, vai embora a energia Aqui tem certo componente que precisa reiniciar Tem sistema operacional agora Isso aí, isso é uma crítica que eu tenho Esse sistema operacional tem que ser mais rápido Mais rápido mesmo Tem que evitar processos que não é necessário Que pode ficar em segundo plano Mas não, faz o sistema operacional que tem que varrer todo o circuito Pra poder gerar o start Vai iniciar todo o reset desses aparelhos agora Tá cada vez mais complicado Deveria melhorar, né? Tem uma coisa digital Pra melhorar e tem que se liga Tem que esperar um tempão Teclados Esse dia se consertar um teclado Aí tem que ligar Esperar ele carregar o sistema operacional Isso está errado Uma conversa de que Ah não, mas isso está errado Se é melhor tem que ligar E pá, pá, já está pronto Tem esse negócio de começar um por um Tem alguma coisa, alguma filosofia Não está correta aí Está seguindo por um caminho Como que De propósito Você liga A energia é super rápida Tirando o capacitor que tem que carregar Agora estão colocando contador de década Nos circuitos Bom, é um comentário que eu faço A respeito disso O fato é que muitos aparelhos agora Tem que trabalhar com nobre Que se for embora a energia Começar tudo de novo E essa aqui é chatinha Pra fazer a iniciação dela Eu vou abrir aqui Dentro da Da técnica de reparador mesmo Ver se eu chego rápido aqui Esse ponto Eu ainda não abri uma mesa dessa Já abri outro tipo Mas dessa aqui ainda não Vamos lá Vou chegar aqui no armazenamento Aqui, a store Olha, inventei uma casinha aqui Pra ver se eu reparo essa mesa Uma cabana Bacaninha aqui pra entrar Cabana da tecnologia lenta Aqui, olha A chave de store Tá A minha esposa Ela vai apertar aqui Eu vou Segurar aqui Dá não, dá não Deixa Aqui vai Aperte Ela apertou Aperta de novo Tá Eu tô segurando aqui Agora bora Pra que tá bem ao lado dela Pra você ver como é que ela fecha direto Dá não Deixa eu Já Oi, dá não Desculpa Tá escorregando aqui Já Aperte Fica apertando mais duas, três vezes Aperte Viu? Então Essa aqui tá com problema Tá Obrigado Eu vou ter que E é uma chatice Querido Pra chegar Tô aqui com a lanterna Olha aí Pra chegar Só pra chegar na placa É por isso que tem Então Ela tá gravando assim É por isso que tem A gente cobra Por causa disso Olha a quantidade de motores Que ela tem A gente cobra por isso Que isso dá trabalho Tem que tirar essa placa Tem que tirar essa placa Pra poder chegar nessa placa Aí o cliente tem que pagar O reamparo Numa mesa dessa aqui Se for fio entupido Como o cliente gosta de falar Fio entupido Aí a gente desentope Se for fuzil A gente Troca a capacidade bélica O integrais Você já não sabe Que eu já ouvi Aí o cliente chega lá Não Tô dando problema Aqui na bunda da pilha Então Bora ajeitar a bunda da pilha Já deitei a cabana Aqui eu vou ter que desconectar Trava já foi tirada Mas aí Mas aí tem a parte especial Aqui já foi tirada já Agora Pra poder tirar a primeira placa Não faz isso comigo não Placa sai numa boa Bora ter um relacionamento pacífico Eu te chamei de lenta Mas Sabe que as vezes é uma É uma expressão de linguagem Bora lentidão Sai daí Que coisa Mesa lenta No sistema operacional Não quer sair Se amuou comigo Ficou magoada comigo Deixa eu encontrar um jeito Aqui de tirar Porque eu tenho que tirar Ela pra lá Nessa direção Já tirei todos os parafusos Daqui Será que tem lá embaixo Alguma coisa Embaixo parece que não É só aqui mesmo Já está destravado já Faz tempo Espirrar alguma coisa Aqui Algum óleo Pra ver se sai Só desmontando Mesmo o conector De outro jeito Eu desmontei sem destruir De outro jeito Não queria sair mesmo Agora monta ele de novo Está aqui Vamos ver se ela sai Aqui Ainda tem mais coisas Embaixo Até aqui É só uma cola Descolou Não tem nada Arrebentado Aqui Vamos ter bom olhar Se a gente fez Uma bobagem Esse aqui É um trabalho Que a gente tem que Trabalhar com Cuidado Às vezes até Com misto de carinho Porque senão Mas o meu relacionamento Com ela já Não está dos melhores Já Já destratei ela Só nem ela de lenta Aí Aí você vê Como é que fica É só uma chave Nesses dias Eu li um comentário Foi exatamente Esses dias Um cidadão Que gostava De assistir os vídeos Vendo os meus Perrengues Com os aparelhos Toma Que é isso que eu queria Tá aí mais um Pra ti Eu não sei Se ele Tipo assim Estava dizendo Que gostava De ver eu me lascando Ou era prazeroso Pra ele ver Acompanhar Que esse realmente É o trabalho Que a gente passa Em eletrônica Mas ficou assim Uma situação Meio no ar De qualquer forma Eu positivei Digo Rapaz Será que o pessoal Gosta quando me lasco Será que é isso Eu lembro de um filme Eu lembro de um filme Um desenho animado Insetos Não sei se você assistiu A história de umas formigas Lá Bem Eles vão pro circo lá E tem uma pulga Que é dona de um circo E aí ele faz de tudo Pra plateia ficar com ele Sem plateia Não adianta a vida dele Então ele precisa de plateia De pessoa De público Aí ele prepara Uma situação lá Onde Era um perigo real Que ia passar Quem Quem fosse o artista principal E coloca dois doidos Lá pra acionar O mecanismo Então ele tá Explicando o que aconteceu Os dois doidos A soma o mecanismo aí Acontece uma desgraça Lá ele é lançado Um monte de coisa Grudado Pega fogo Aí quando acaba De pegar fogo Ele ainda fica vivo Porque é desenho No desenho Pega fogo E continua vivo Alguém da plateia diz Queima ele de novo É o que atrai as pessoas Queima ele de novo Eu digo sério Ah que é isso Que o pessoal gosta Essa porca Que caiu Ah graças a Deus Tá aqui Um problema menos Pra quem queria ficar alegre Me lascando Oh linda Tem aqui Sempre sobeu Falta um Queima ele de novo O engraçado É a coisa Ver o outro se lascar Mas é isso querido Às vezes eu Eu poderia Às vezes eu coloco Um vídeo Só do Da solução Às vezes eu começo Agora Vou mostrando pra você Isso aqui É um de sabor Tem que desmontar Tudo isso aqui Só pra chegar Nessa chave aqui Só pra chegar A chave de story Mas é o osso do ofício A profissão Evoca isso Ela não deixa a gente Construir uma imagem equivocada Deixa eu lhe falar De um assunto Enquanto eu te toque Me lascando E você gostando Você deve saber que eu sou pregador Eu sou evangelista Aí eu digo assim Eu acho que eu sou a única pessoa Eu to me lascando aqui Eu to me lascando Vai curtindo aí Que eu to me lascando Espera aí Estravou aqui em cima Pronto Estravou de novo Eu acho que eu devo ser a única pessoa Que eu trato Moisés Como assassino Porque ele foi um assassino Você sabe disso né Ele matou um egípcio E ainda escondeu o cadáver Aí Mas as escrituras não deixam Querido A gente tem uma ideia equivocada Da vivência Da servidão a Deus Agora eu tenho que tirar Essa estrutura Bem aqui Aí você fique bem suspeitoso Daqueles vídeos Que o cidadão só acerta Ouvida fácil Aí eu tenho que tirar Essa estrutura aqui agora Pra poder ter acesso Finalmente A placa que eu Que eu vou ter que limpar Trocar Se for o caso Se ela for a chave Que eu tenho aqui A gente vai trocar Porque ela não está acionando A escritura não deixa A gente ter uma ideia equivocada Da nossa servidão a Deus Nós somos errantes Cagões Tropeçamos Mas o impressionante de tudo Tem uns que você Tem uns que você tira Sai Ter que fazer uma arte De engenharia de reparador Tô com o que eu tenho que ir Tô com a chave Tô com a chave Tô com a chave Aí ela caiu bem aqui dentro. Eu fui tirar daqui de dentro, ela correu pra cá, pra dentro. Eu tirei daqui de dentro, arrastei pra cá, daqui ela caiu pra cá e ficou engatada bem aqui. Daqui não queria sair. Aí eu levantei a placa, ela caiu bem aqui. Quando eu fui tirar daqui, ela quis entrar mais ainda. Aí eu tirei ela no estilete, ela saiu. Vai ficando feliz aí. E eu vou ter que ir atrás de outro. Aqui é uma cirurgia não invasiva. Uma cirurgia laser. Já tá aqui a outra chave que ela deu na altura. Aí! Eu coloquei um pouquinho aqui. Pasta pra soldagem. Pra ela fixar e não querer cair. Vamos ver aqui. Deixa eu ajeitar. Que a gente tá aqui. A pasta tá aberta. Eu só quero que dê certo. Eu não quero que dê nada errado. Ela vai entrar. Tem espaço. Não tem nada que atrapalhe o caminho dela. Eu vou ter que... Deixa eu ver. Eu vou ter que ir por aqui assim. Ou me perdoe que a câmera tá... Eu vou ter que ir por aqui assim. Essa distância vem aqui. Então o limite são esses três pontinhos aqui. Vamos ver se eles estão... Eu não posso bater em nada. Porque se bater... Eu vou precisar das duas mãos. Mas a ideia é essa, tá? Eu vou encaixar. Aí como ela tá com pasta pra soldagem, ela vai descer e ficar grudada. Foi daquele jeito aqui. Pra você ficar feliz. Eu engatei quatro vezes. Eu consegui engatar. As quatro vezes eu tirei. Aí eu... Pegava a solda, colocava na boca pra ver se eu chegava com ela até lá. Mas não dava. Ficava tudo travancado. Aí teve uma hora que eu engatei e consegui dar um ponto minúsculo bem aqui. Eu fiz depósito de solda desse lado pra ver se encostava no terminal. Não deu. Aqui onde eu não havia feito, deu. Aí eu consegui encaixá-lo. Agora vem um... Colocar de volta. Um saiu sem ser necessário esse aqui. E o outro tá aqui. Mas vamos lá. Agora o trabalho de... É o retorno. Tá ela lá. Vai dar tudo certo. Primeiro deu. Esse aqui também pode dar. Não deu. Sai daí do irmão. Eu tive que tirar... Esse direcionador aqui do LED. Esse na verdade é esse aqui pra poder entrar. Agora bora tirar a bateria do calço. Pronto. Agora eu vou começar a desamarrar as coisas. Meu Deus. Três. Pronto. Quanto. Pronto. 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 Está amarrado ainda ali, e lá embaixo, amarrado. Quase me embanando nessa combinação aqui. Assim aqui, tem que tirar os parafus pra encaixar o saco. Foi embora a energia. Aí agora tá, vou ir lá, se não for possível. Voltou. 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 Dois, três. E o cantor lá no palco, paradão, olhando um pro outro. O baterista batendo as baquetas. O guitarrista fazendo assim. E todo mundo lá esperando. Calma aí que a gente vai calibrar. Tudo isso explicando pro público. Aí começa a jogar tomate, pedra, copo d'água, garrafinha d'água. O escambau em cima do choro. Por quê? Porque a mesa tem um sistema operacional e demora pra iniciar. E aí precisa fazer um monte de coisa. Olha. Ela tá aceitando agora o story, a memória. ó. Olha aqui. Essa mesa é toda pavulagem. Tem um esquema aqui que a gente receta ela. Deixa eu ver. Vou trocar a bateria dela. Apertando aí. Ó. Seleciona. Deixa eu só ver aqui no manual dela. Devolta o meu dinheiro. Devolta o meu dinheiro. Devolta o meu dinheiro. Vou trocar aqui. Iniciar. Entra. Todo o seu tempo, querido, pra ela ligar. Sistema operacional. Lado bom e lado complicado. O lado da tecnologia e o lado prático aí, né? Sabia que tinha faltado um parafuso, né? Vem aqui. Vou colocar ele já já. Calibração. Tá, querido. Mas de tá funcionando, viu? Ele não tá funcionando. A chave era essa vinha aqui. Na visão do cliente, o cliente ele vai, poxa, só pra trocar essa chave. Eu fiz questão de mostrar e de expressar o meu sentimento de técnico. Na ocasião de montagem disso, poxa, só pra chegar nessa placa aqui, você sabe que tem que chegar um monte de coisa. Tirar um monte de coisa. Então, você que é cliente, que vai assistir esse vídeo, não interprete apenas do seu lado. Veja o nosso lado de reparador, os problemas que podem acontecer com aqueles flats. Nós sabemos o que acontece com os flat cables. Eles podem arrebentar na tirada, já na tirada, na primeira tirada, principalmente da gradiente. Eu lembro da gradiente. Tirava e já esculhambava. Já esculhambava. Aí tinha que refazer cada cabo. Aí fugia muito do orçamento. Então, a pessoa interpreta, poxa, só pra trocar essa chavinha aqui. Não é assim que funciona, tá? Mas, relativamente, a chave que não está funcionando, tá? Ela está armazenando. Agora eu vou só... Não vai cair. Não cai. Depois que cai, dizem. Não vai cair. Agora eu vou colocar os parafusos aqui. Vamos ver se dá pra botar um som nela. Música que fala de Macapá, olha. Coração Tropical. Essa aqui é a... Vamos ver como é que se pula rápido disso aqui. Bora. Lua de Fel. Vamos ver esse canto. Esse... Esse músico aí, ó. Cabra bom. Querido, dou uma mesa por reparada. Se você quiser comentar sobre os meus argumentos, sobre essa lentidão, tem-se que pensar com certa brevidade e mudar a arquitetura. Não sei se é litografia. A litografia na comunicação de dados do processador. Não sei se é colocar tudo de ouro. Os condutores todos de ouro, porque ainda tem cobre no caminho. É porque a linguagem de processador... Você sabe que ele tem camadas, né? Ele tem camadas. Não é só aquela linha... Como se a gente pensasse assim... Aqui. De face única, né? O processador tem camadas, camadas e camadas. Mais camadas do que as placas de... Placa-mãe, placa de vídeo. E a comunicação entre elas... Muitas ainda tem ligação e L, assim, ó. Faz aqueles cantos, assim, pela necessidade. Então isso aqui é litografia. Se fizesse parábolas... Ia já diminuir o tempo. Parábolas que eu quero dizer. Em vez de fazer uma subida e passar para a lateral, não. Faz uma parábola que é mais rápido e caminha menor. Mas isso porque a gente ainda está na filosofia do zero e um. Na linguagem binária. Ou a mesma hexadecimal. Números e letras. Números e letras, é. O que faz o processador ser lento. Eu não concordo com isso, querido. Você pega e coloca um SSD. Ainda tem que esperar um tempão. Não. Ligou, funcionou. Tem que ser assim. Aí essas mesas, elas têm sistema operacional. Os teclados têm sistema operacional. O processador tem sistema operacional. Eu estou com o processador bem ali. que ele não receta. Aquele bem lá. Eu vou ver ele logo mais. Mas a mesa está reparada. Falta só colocar os parafusos aqui, ó. Estão todos aqui, ó. E o restante é a questão do operador. O problema, de fato. Oi, oi, oi. Era essa chave, tá? Só uma chavinha, ó. Exatamente. Só uma chavinha. Olha o swing desse cara aí, ó. Toma ali. Toma, por favor. Toma, por favor. Toma. Toma. Graças a Deus. Deixa eu lhe lembrar. Você não sabe, mas já estou há uns... Não sei quantos meses já, na rádio. É... Quatro da madrugada, 99.9 Forte FM. Toda terça-feira. Se você quiser entender um pouco. Conhecimento bíblico. Quatro da madrugada, as terças-feiras. Quem sempre está lá é o Augusto Rufino. Ele manda uma mensagem lá, na rádio. Augusto Rufino, querido. Muito obrigado por toda a mensagem. Um dia desse ele pediu essa música. Era do canto eu, hein? Brincadeiras à parte, querido. Para você. Boa sorte. aliás, lá e deärs. Aqui não temer ainda. Ismael. Deepakará teu nome. Ismael. Tchau, tchau.